Galerinha, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês vários benefícios do machixe para a saúde em geral do nosso corpo. Mas antes de falar dos benefícios, se puder, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, aciona o sininho ao lado para estar recebendo as notificações aqui do nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Galerinha, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo assim vai ajudar no crescimento do nosso canal. Eu sou Valmir Salles, aqui do Garage Orgânica. Vamos dar uma olhada nos benefícios? A medicina popular há vários anos indica o consumo do machixe para o controle de diabetes. Ponha dois machixes em 300 ml de água, bata bem em um liquidificador, coe e tome duas vezes por dia. O machixe, galerinha, previne problemas de próstata, colesterol e cicatrização da pele, por ser rico em sais minerais, principalmente o zinco. Ele é muito utilizado para tratamento de osteoporose, por ser rico em cálcio. O machixe acelera o metabolismo e auxilia na liberação de energia para o nosso corpo, por sua grande quantidade de fósforo. É muito utilizado para o tratamento de anemia, por sua grande concentração de ferro. Ajuda na perda de peso, por possuir propriedades que proporcionam maior saciedade. Trata de diabetes, por baixar o nível de açúcar no sangue. Galerinha, o machixe é muito utilizado para tratamento dos olhos, dos ossos, das unhas e dos cabelos, por ser rico em beta caroteno. Aí, galerinha, você pode perguntar, mas, Valmir, o machixe é tudo isso? Ele é rico em zinco, ferro, fósforo, magnésio, sódio, vitamina C, vitamina do complexo B e do beta caroteno. Por isso que ele é tudo isso, galerinha, e muito mais. É uma maravilha. Consuma esse alimento aqui, que isso é uma benção de Deus nas nossas vidas. É uma coisa bem simples, mas aqui está a saúde para vários problemas que talvez você esteja passando aí. Às vezes você está no médico, continuamente, buscando uma solução para um problema seu aí. E, quem sabe, estar aqui, bem perto de você, aí na sua casa, aí no mercado, você pode estar sendo beneficiado por essa maravilha aqui. E o interessante, galerinha, é, enquanto você está se alimentando, você está, é, recebendo esses benefícios, porque ele pode ser consumido, galera, normalmente, ele pode ser consumido cru, você pegar ele aqui, ó, é, cortar ele, colocar num liquidificador, bater bem, coar e tomar o suco. Pode ser gelado, pode acrescentar aí, é, sei lá, algumas gotinhas do limão, não tem problema nenhum, e pode ser também, é, em forma de salada, você cortar em fatias e temperar ele aí com um bom azeite de olívia, vai potencializar mais esses benefícios. E outra coisa bem interessante, galera, é que não tem comprovação de toxidade no machixe. Então, você pode, é, consumir tranquilo aí. Beleza, galera? Então, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Se você gostou aí das dicas, deixa aquele joinha aí pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito. Aciona o sininho ao lado pra estar recebendo as novidades aqui do nosso canal. Compartilha esse vídeo, galera, joga na geral aí pra seus amigos, pra seus familiares, pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E nos siga nas nossas redes sociais, galera. Vai ficar tudo linkado aqui embaixo.